Neste dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. A data que faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, líder do quilombo de Palmares, que lutou para preservar o modo de vida dos africanos escravizados que conseguiam fugir da escravidão. E com a importância de celebrar e falar desta data, o Dia da Consciência Negra é importante para relembrarmos que a nossa sociedade foi construída por meio da escravidão, Por mais que melhorias e mudanças tenham acontecido, a falta de oportunidades para a população negra, o racismo presente nos detalhes do cotidiano e as tentativas de apagamento de cultura africana evidenciam que ainda temos um longo caminho a ser trilhado. É disso que se trata o Dia da Consciência Negra. A data é para abordarmos ainda mais temas como racismo, discriminação, igualdade social, a inclusão do negro na sociedade, religião e cultura afro-brasileiras, dentre outros. O Dia da Consciência Negra não se constitui em feriado nacional, mas sim estadual e em mais de mil cidades é feriado municipal. Alguns estados, como Rio de Janeiro, Mato Grosso, Alagoas, Amazonas, Amapá e Rio Grande do Sul, é feriado estadual. Como dizia Nelson Mandela, nossa pretensão é de uma sociedade não-racial. Não é uma questão de raça, é uma questão de ideias.